Querem destruir a família? Sim. Queremos. Sinceramente, pessoal, nada demais. Nada demais. Eles têm um poder de projeto, os fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em arma se preciso for. Enquanto você não sair, nós vamos causar. Com o passar dos anos, a política, que é constituída por governantes, sutilmente criou uma verdadeira divisão entre os povos. Nasceu então a chamada esquerda e direita. E aquilo que por anos foi considerado avesso entre as pessoas, foi ganhando cada vez mais apoio daqueles que se intitulam de esquerda. A própria televisão passou a exibir, em alguns canais, novelas que mostram um novo formato de família que anula completamente os princípios cristãos, princípios estes, zelados pela direita, e os conflitos com quem discordasse, ganharam o mundo. De modo escancarado, ricos e pobres passaram a se odiarem, brancos e negros entraram em conflito, houve o surgimento da bandeira feminista que dividiu homens e mulheres. Homossexuais decretaram um dia para saírem às ruas em massa com apresentações que, na verdade, são verdadeiras aberrações à humanidade. Alguns exemplos de desrespeito praticados pelo partido da esquerda estão nas imagens chocantes que veremos a seguir. Em um ato feminista, uma mulher trajada de Maria simula um aborto em frente a uma igreja, levando a mensagem que o Senhor Jesus deveria ter sido abortado. No evento que acontece todos os anos, intitulado Parada Gay, as apresentações que remetem à crucificação de um Jesus homossexual se tornou rotina. Já nessa apresentação, o cantor grita e leva o público a repetir a estrofe que afirma que o Senhor Jesus seria travesti. Crianças são expostas a homens nus como se fosse algo normal. Projetos são criados a fim de legalizar as drogas e o aborto, já que o sexo descompromissado é uma das bandeiras levantadas por ideologias provindas da esquerda. Eu vou dar para o mundo inteiro. Se eu quero abortar uma vida que está dentro de mim, eu vou abortar. Mesmo possuindo um político condenado e preso por roubar descaradamente um povo que carece de auxílio, apoiadores da esquerda chegam ao ponto de apoiarem assaltos, já que consideram que os menos favorecidos, na verdade, são injustiçados pelo país em que habitam. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, eu sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Em palanques, a esquerda admite roubar e, em seguida, ganhar votos com o poder de ludibriar seus pobres eleitores. Mas a profissão mais honesta é a do político. Sabe por quê? Porque todo ano, por mais ladrão que ele seja, ele tem que ir para a rua, encarar o povo e pedir voto. Diferenças formadas pela luta desesperada em construir um povo conformado com migalhas, apregoando conceitos distorcidos às novas gerações que se formam, separando famílias, cultivando ódio, e é por ganhar respeito com tais discrepâncias apregoadas que alguns países já conseguiram impedir a pregação da palavra de Deus, proibindo a venda ou até mesmo a distribuição das escrituras sagradas. A retirada da cruz, símbolo da vitória de Cristo sobre a morte, já está sendo retirada de todas as igrejas na China, país comandado por um governo comunista que também intensificou a repressão contra a realização de cultos, encarcerando líderes e os forçando a assinar um acordo para ingressarem na denominação decretada pela autoridade do país. Já em nosso país, a tentativa é doutrinar as crianças a tais desmoralidades desde seus primeiros anos na escola. A exemplo do que ocorreu há alguns anos, o candidato do PT, na época pertencente a um setor da educação, tentou criar um programa que implantaria nas escolas orientações sexuais, além da igualdade de gênero, fazendo cair por terra qualquer posição conservadora, principalmente aqueles que prezam pela manutenção da família. Talvez nunca a humanidade viveu tamanha promiscuidade, sendo impossível um cristão verdadeiro, apoiar um partido da esquerda que desmoraliza por completo os princípios sagrados. Saiba que cada cidadão tem o poder de decisão quando vai às urnas, e ter a liberdade de exercer a fé está diretamente ligada a esta escolha. A esquerda já provou posteriormente a sua pretensão em desmoralizar completamente o cristianismo. Pense, como pode um verdadeiro cristão apoiar a ideologia de esquerda ou um candidato que defende tais ideias.